Olá, meus caros internautas! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Uma final pelo Chebeste e muito mais. Neymar e Lewandowski lideram o PSG e Bayern de Munique em Lisboa. Franceses e alemães decidem o título mais cobiçado do ano com duelo entre os respectivos craques de fundo. Também a caça ao prêmio de melhor do mundo e vale a triplice-coroa. Definitivamente, o evento final da Liga dos Campeões é gigante. O suficiente para despertar a atenção do público das mais variadas classes. Também o seu primo que não gosta tanto de futebol já estivesse curioso para acompanhar Paris Saint-Germain e Bayern de Munique às 16h, horário de Brasília, neste domingo. Paris Saint-Germain e Bayern fazem o duelo da final da Liga dos Campeões. Bom, afinal, é a reunião de dois dos melhores times do planeta decidindo o campeonato de clubes midiáticos. Mas hoje tem um belo bolo de cereja. O Neidai, que virou febre desde o primeiro dia de mata-mata, em Portugal, chega ao seu capítulo final neste domingo. Se você é fã indiferente ou hater, é inegável a capacidade de Neymar em lançar moda e movimentar as redes sociais. O Pai Taon virou até funk. Dia de decisão PSG e Bayern. Em campo, o craque brasileiro vem sendo a figura da melhor campanha do PSG em sua história. E por mais que o projeto seja ganhar o título da Champions, em uma grande atuação acompanhada, o troféu pode colocar o camisa 10 como o forte candidato Alfa GBS. O melhor do mundo escolhido pode ter deixado o Barcelona há três anos. O melhor do mundo, antes de tudo, é preciso combinar com os alemães finalistas pela décima primeira vez em busca do ex-adiante de um estreante. E também com o polonês Lewandowski, que está em sua melhor temporada na carreira. E não apenas isso. Além de ser o artilheiro da Liga Lewandowski, campeão com 15 gols, além de ser artilheiro da Liga Lewandowski, é artilheiro da Liga dos Campeões com 15 gols. A dois do recorde de Cristiano Ronaldo, que soma 55 gols em 46 jogos. Pelo Bayern, desde agosto de 2019, só com dois clubes, Bochum e Borussia, escaparam de levar um gol dele nesta temporada na Champions. O aproveitamento é 100% e jogou, marcou. Se contabilizarmos ainda as nove assistências, a média de participação direta para o gol por jogo, soma 1.39. Para facilitar as contas, Lewandowski participa de um gol a cada 63 minutos nesta temporada. É como se, aos 18 do segundo tempo, já houvesse um gol do Bayern com influência direta dele. Neymar não possui números inteiros tão expressivos, mas o rendimento é semelhante aos 19 gols e 11 assistências em 26 jogos, com uma média de participação direta de 1.15 gol por jogo a cada 76 minutos. A diferença é que o camisa 10 entrou muito menos em campo, seja por problemas físicos, suspensão ou por ter sido afastado no início da temporada enquanto aguardava o desfecho das negociações com o Bayern. Para piorar, a pandemia ainda forçou o fim precoce do campeonato francês. O PSG fez 27 jogos em vez de 38. De qualquer forma, Neymar tem o carimbo de fazer a diferença. Segundo o levantamento do jornalista Matheus Eduardo, Neymar produziu 42,3 dos jogos do PSG. E 30 dos 71. Enquanto atuou, a proporção é praticamente a mesma de Lewandowski, segundo o mesmo critério. 42,62 gols do Bayern, 64 de 150. No recorde apenas no mata-mata testa Champions, uma pequena vantagem para o polonês que produziu 10 dos 18 gols do Bayern, 55,5 contra 50% do brasileiro. 4 de 8, o fato talvez explica a proximidade de Lewandowski do gol, enquanto Neymar possui atribuições também na criação do time e pisa menos na área. Mas, por que estamos até aqui falando de dois jogadores? Um contexto sobre a final da Liga dos Campeões. Pois há uma sensação de que se trata também de definições melhor jogador do mundo na temporada 2019-2020. Vejam só, não é um ano de Copa do Mundo e acabou, não sendo da Eurocopa, da Copa América. Por outro lado, a Liga dos Campeões neste ano teve o formato que preenche a lacuna de um mata-mata global. Iniciando praticamente sozinha no calendário, maiores vencedores do prêmio Messi e Cristiano Ronaldo perderam peso com as eliminações de seus times. O Barcelona caiu nas quartas de finais, mas sofrendo a maior goleada de sua história para o Bayern. Foi tudo isso. E a Juventus se despediu nas oitavas de finais. Ainda que tem feito o suficiente para pleitear ao menor um lugar no topo 5. Em De Bruy, outro nome que fazia grande temporada, também foi eliminado. Com uma chance de se sentir nas quartas de finais. Desde a criação do prêmio em 91, em 10 oportunidades vencidas, o vencedor foi campeão da Champions. Há uma relação considerável, especialmente se excluirmos dos anos da Copa do Mundo. Eles querem a Tríplice coroar. Feita a introdução, vamos aos times não menos importantes nesta equação. Equação. O Bayern chega à decisão como a melhor média de gols com a 4,2 da história do torneio. 42 em 10 jogos. E está só a 3 de igualar o melhor ataque. O Barcelona em 99, 2 mil. 45 gols e terá feito 5 jogos mais no total em questões de regulamento. Além disso, trata-se de uma campanha perfeita até aqui do Bayern com 10 vitórias em 10 jogos. E só 8 gols sofridos no mata-mata. O Chelsea, o Barcelona e o Lyon foram as vítimas. Desde que Hans Ficks assume o posto de Niko Kovac, são 32 vitórias, 1 empate e só 2 derrotas. Em 35 jogos, com 115 gols a favor e 26 contras. Com Hans Ficks, eles estão numa corrida única extraordinária. E tem mistura extremamente boa dos jogadores famintos de uma nova geração que querem deixar sua marca no clube. Com experiências e querem vencer a Champions novamente, opinou o alemão Thomas Tuchel, técnico do PSG. Estamos diante de uma máquina que já ganhou o campeonato alemão, a Copa da Alemanha e a esperada Champions. Para mais uma tríplice coroa, a exemplo de 2012 e 2013 com o Jupe Hanks. Ao todo, 8 times de 7 clubes diferentes já tiveram o gostinho de conquistar os principais torneios na temporada. O Celtic, 1966 e 67. O Ajax, 71 e 72. O PSV, 87 e 88. O Manchester, United, 98 e 99. O Barcelona, 2008, 2009, 2014 e 2015. O Inter de Milão, 2009 e 2010. E o Bayern, 2012 e 2013. O último foi o de Barcelona, de Messi, Soares e Neymar. E o próximo pode ser... Por que não o PSG de Neymar, Mbappé e de Maria? O clube francês conquistou o campeonato francês e a Copa da França. Mas ainda beliscou a última edição da Copa da Liga, também a Supercopa da França. É o auge do Projeto Catar desde a venda em 2011, que permitiu o vasto, infelizmente, em atletas. Na Champions, a caminhada começou com a classificação em primeiro, num grupo com Real Madrid, PSG finalista com 8 vitórias em 10 jogos. E só 5 gols sofridos. A melhor defesa no mata-mata derrubou Borussia Dortmund, Atalanta e Herbelezig. Eles têm velocidade e são um time de ponta com jogadores incríveis, não somente no ataque, mas também na defesa. Com Thiago Silva e Marquinhos, eles sofreram apenas 5 gols na Liga dos Campeões. Enquanto você pode ver que não é só o ataque que funciona, mas a defesa também elogiou o Ranks Fix. Nenhum dos treinadores optou por confirmar a escalação nas vésperas. Tucho pode ser Rico ou Tucho pode ter Rico ou Navas no gol. O Costa Riquen se recupera de uma lesão. Berratti ou Keiê no meio. O italiano ainda busca o melhor condicionamento depois de atuar 10 minutos na semifinal. As dúvidas do time de Ranks Fix também são por motivos físicos. O Boateng foi substituído contra o Lyon no intervalo. Se não estiver apto para começar, Zule deve entrar em seu lugar. Outra dúvida é sobre o retorno do lateral direito. A Vardy, movendo o Kimmich para o meio do campo. A tendência é que o de Valente e os alemães sigam na linha de defesa. Ficha técnica. Rico, Navas, Keuwer, Thiago Silva, Tembebe, Bernardo, Berratti, Gueye, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Neymar e Mbappé. O técnico é Thomas Tucho. O time alemão vem de Neuer. Kimmich, Boateng, Zule, Alaba, Davies, Gureka, Thiago Alcântara, Pavard, Persic, Miller, Gnabry e Lewandowski. O técnico é Hans Fix. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe seu like.